Vai começar! Momento de alegria! Mas falando em pra lá, pra cá, você que viaja bastante pra tudo quanto é lugar, tem levado muita multa? Volta e meia, a última foi aquela na Rota do Sol aí no Rio Grande, uma lombadinha de 40 por hora, traiçoeira, né? Mas o problema é mesmo se a polícia pegar com a carteira vencida. Dá o que? Dá problema? Nossa, dá até cadeia. Nossa, então eu estou ralado porque a minha deve estar vencida, porque eu nunca tenho nenhum dinheiro para apanhar dreno. Não, a carteira de motorista estava dizendo. Ah, de motorista. É, porque outro dia eu estava indo renovar a minha que estava vencida, preocupado, né? Nunca param a gente, mas o dia que a gente tem alguma coisa errada parece que perseguem daí. E eu indo, de repente, um golzinho parado, aqueles gol quadrados e chaleira, que nem falam. Era um conhecido meu, fazia tempo que eu não via, estava com o carro estragado na beira da estrada. Eu disse, olha, não posso te levar muito longe porque vai ter que passar a polícia rodoviária. E daí eu estou com a carteira vencida, não vai dar certo. Mas te levo até na oficina ali atrás. Carreguei ele para ir lá, depois ele pega um guincho, faz alguma coisa, né? Não ia deixar ele na estrada, quase meio dia. Andemos um trecho, de repente, bem na frente do motel, a polícia rodoviária fazendo blitz, uns 30 metros do lado. Eu já dei sinal e entrei no motel com o homem. Fumo para dentro lá. Passou uma hora, fiquemos lá. De repente saímos fora, deu uma espiada, não estavam mais fazendo blitz. Daí quando fomos para sair, a moia dele chegou com outro carro, encostou. Eu disse, ué, como é que sabia que nós estávamos aqui? Ela disse, a hora que a polícia estava me parando ali no fundo, eu vi que vocês entraram no motel. Imaginei que estavam se escondendo. Daí ele falou quanto que dava, eu digo, me dá 30 pilas, fizemos o quê? 20 quilômetros? Só para ajudar com a gasolina, né? Me deu os 30. Naquilo chegou um velhinho, bateu no vidro e disse, filho, quanto você cobrou daquele homem? Eu disse, eu cobrei 30 pilas, deu o quê? Uma hora? Ele disse, se me fizer por 50, duas horas, te pago já. Um abraço para o Romário Steffen, lá de Contenda, ele que me mandou essa história. Diz que aconteceu com ele mesmo, né? Te cuida, menino. Este vídeo teve o apoio de Cegna. O seu GPS agrícola.